Essa é a primeira entrevista do Brigadeiro Pereda desde sexta-feira passada, quando ocupou o governo no lugar do General Banzer. E é exatamente ainda em meio à difícil tarefa de tentar legitimar essa precipitação dos acontecimentos políticos aqui na Bolívia que ele fala com exclusividade à Rede Globo de televisão. Brigadeiro, primeiro o senhor pediu a anulação das eleições consideradas irregulares pela Justiça. Depois o senhor mudou de opinião e exigiu a validação da sua vitória nas urnas e também liderou a rebelião militar que derrubou o General Banzer. Por que essa mudança de atitude? Senhor periodista, para explicar isto, eu acho que é necessário referir-nos a alguns hechos ocorridos no país, como a deformação da realidade eleitoral do país por parte de uma campanha insidiosa com muito dinheiro tanto fora como dentro do país. Por outro lado, o Dr. Hernán Files, com a sua húlga de hambre, rompe o processo legal dentro do país antes de que se pronuncie a Corte Nacional Eleitoral. O meu pedido de anulação das eleições é para evitar um enfrentamento entre os bolivianos ante atitudes subversivas comprovadas. Em relação à segunda parte de sua pergunta, em que eu teria modificado meu comportamento, em realidade, obedece a um planteamento de várias cidades no país, um planteamento civil de não aceitar, em nenhum caso, a anulação das eleições. Este planteamento se o faz público, a gente sai as calles e tem o respaldo das Fuerças Armadas, para que se respeite o 50 mais 1, o resultado das eleições que se havia obtenido nas eleições. Ante estas atitudes, me sinto obrigado e comprometido a aceitar o pronunciamento de meu povo e de minha instituição. Mas por que o presidente Banzer não fez validar os resultados? Ele não tinha condições políticas para isso? A Corte Nacional Eleitoral é totalmente autônoma. Ni o presidente da República pode intervenir em uma decisão da Corte Nacional Eleitoral, porque, já volvo a repetir, tem toda a validez jurídica para tomar decisões e poder anular as eleições. Uma das decisões da Corte Eleitoral foi recomendar, fazer uma sugerência, para que se convoquem novas eleições dentro de seis meses. Você pretende fazer isso? Nós creemos que a democracia não se pode aplicar como se fosse uma receta, como se fosse um rótulo. Todo o processo democrático requere fundamentalmente de uma preparação, tanto do povo como do instrumento jurídico. A experiência nos mostrou que as últimas eleições han tenido uma série de defeitos no jurídico. E pretendemos que devem irse corrigindo todos estes erros para chegar a uma eleição adequada à realidade boliviana. Por outro lado, temos o próximo ano, o ano 79, o centenário do nosso enclaustramento geográfico, que considero que para todos os bolivianos é uma fecha de carácter mítico e de uma trascendencia muito grande, e não deveria encontrarnos em uma luta eleitoral no ano 79. A partir do ano 80, creemos nós que progresivamente deveríamos entrar em uma institucionalização para os bolivianos seria, com um instrumento jurídico e com todas as modificações que a realidade nos mostrou na última eleição. Para governar até o ano 80, que tipo de governo você intenciona liderar? Nosso governo é um governo civil, militar e de unidade nacional. Esta é a definição do governo. Quer dizer, como vai... Você, por exemplo, por a oposição, a oposição poderá conseguir a fazer a oposição livremente? O parlamento vai funcionar? Eu acho que em este momento tratar de retomar um governo com o parlamento depois de tudo o que ocorrido seria muito difícil na prática. E o nosso governo trata de confuncionar com o respaldo maioritario das Forças Armadas. Este respaldo do voto e estes pronunciamentos que últimamente se han produzido, lograr uma confusão de um governo civil e militar tratando de unir ao povo de Bolívia. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas o general Banzer não tinha condições políticas de resolver estes problemas? Mas o general Banzer não podia resolver estes problemas? Por falar no Tribunal Eleitoral, entre as... Por falar no... Por falar no... Por falar no Tribunal Eleitoral, suas decisões incluíam a de convocar novas eleições dentro dos próximos... Por falar no Tribunal Eleitoral, suas... Por falar no Tribunal Eleitoral, suas decisões incluíam a de que sejam convocadas novas eleições nos próximos seis meses. O senhor pretende fazê-lo? O senhor pretende fazê-lo? Que tipo de governo o senhor pretende liderar? Que tipo de governo será o seu governo? E a oposição? Poderá voltar a fazer oposição? E a oposição? Poderá continuar a fazer oposição livremente? O parlamento vai ser reaberto? E a oposição? Poderá continuar a fazer oposição livremente? Com o parlamento aberto e as garantias institucionais? O Vamos lá. 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 Vamos lá.